Eu me chamo Isabela Francisco e eu me considero artista desde que eu nasci, porque eu sempre estava metida com tinta, lápis, papel. Tive a honra de ter um escrito do Oscar Niemeyer, que é um padrinho meu, que fala dos meus brancos, mas depois aquela necessidade das cores, ela voltou muito forte. E quando eu vi, virou aquela explosão de cores do Rio de Janeiro e eu fiz uma exposição que foi muito bacana, foi uma exposição muito importante para mim, no Museu Histórico Nacional. Antes, ela desenvolvia trabalhos voltados para a paisagem carioca. Agora, ela se concentra nos relacionamentos humanos. Trata-se de uma série que ela chamou de Desencontros, ou seja, encontros e desencontros sobre a vida, o que nós acompanhamos, o que todos nós vivenciamos. E a partir dessa temática, digamos, romântica, sobre o relacionamento humano, ela desenvolve pinturas espetaculares, espetaculares mesmo, no sentido real, em que as pessoas vão ver, sabe, toda a paixão, toda a angústia, toda a beleza e o sofrimento da alma humana, em especial da alma feminina, retratadas e representadas aqui na exposição. Trata-se de uma amostra, que é, a meu ver, muito importante, que atesta sempre a importância da pintura no cenário da arte contemporânea brasileira. E certamente os visitantes vão se impactar com a ousadia e com a coragem e com a beleza dos trabalhos apresentados pela artista. A gente, quando se dá dessa forma, é tão visceral que eu acho que todo mundo vai sentir, que vai participar comigo dessa mudança, dessa nova forma de encarar o meu trabalho. É uma exposição muito passional, é uma exposição que é forte, é uma exposição que eu me desnudo de corpo e alma nela. Eu gostaria de deixar algo meu, sabe, nesse mundo. Uma lembrança minha, eu acho que é através do meu trabalho que eu posso realmente deixar alguma coisa minha. Eu acho que o artista, seja ele, através da pintura, do teatro, da música, eu acho que você quer se aproximar do outro, você quer quase entrar no outro. Eu acho que o artista, seja ele, através do outro, você quer que você tenha um sonho que você quer saber. Amém.